Que tal investir os minutos do dia no seu relacionamento? Chame seu parceiro e assistam juntos a série Dica e Benção para Casais, com Renato e Cristiane Cardoso. Aprendam dicas de como agradar um ao outro, como resolver os conflitos de forma racional e serem mais felizes na vida amorosa. Mas eu não tenho o dom da telepatia. Eu, como a maioria dos homens, nós não sabemos, não temos ideia do que a mulher está pensando. E o melhor, no final de cada dica, vocês ainda recebem algo especial. Dicas e Benção para Casais. Uma exclusividade que o Univer Video preparou para abençoar o seu casamento. Baixe o aplicativo em seu smartphone ou em sua Smart TV ou acesse o site univer.video